Uma empresária de 65 anos simulou um assalto para receber dinheiro do seguro. A mulher tinha chegado de Paris, onde negocie a arte, e disse à GNR ter encontrado um cenário desolador em casa. Afirmou que tinham roubado quadros valiosos, esculturas e joias. Mas a polícia judiciária encontrou quase todos os objetos dentro da própria casa da mulher, ainda antes desta de fazer a participação à asseguradora. O repórter Bruno Caetano vai estar em direto do local para nos dar mais promenor sobre este caso. Não perca!